O povo de Deus no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. O povo de Deus no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. Acabamos de concluir aqui a caminhada ao Monte da Santa Cruz em nossa Via Sacra. Estamos aqui com o nosso padre, o padre Fontenelle, que vai falar para a gente um pouco a respeito do que representa essa caminhada à Santa Cruz do Monte no dia de hoje, Sexta-feira da Paixão. Bom dia, padre. Bom dia. O que representa em primeiro lugar é a nossa conquista do retorno. A nossa conquista de chegarmos a vencer um pouco a pandemia e dar essa oportunidade de nós estarmos aqui rezando, fazendo aquilo que é tradicionalmente na nossa paróquia, no nosso município, que é subir o monte na Sexta-feira Santa. Essa Sexta-feira, ela é fundamental porque Jesus, na liturgia que nós vamos celebrar daqui a pouco, Jesus é crucificado. Jesus chega a ser colocado na cruz. E então o movimento Texto dos Homens, que participa da nossa paróquia, promoveu, justamente com a nossa programação da nossa paróquia, é esse momento de espiritualidade, subir o monte, rezando a Via Sacra. Cada passo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou para chegar até o monte, justamente aonde Ele seria crucificado. Celebrar a Via Sacra é fazer memória do caminhar que Jesus teve e de cada sentido, trazendo também para nós esse sentido de ser crucificado e também de ser um servo sofredor. Trazer cada estação, cada quinze e cada uma delas rezada, é fazer memória mais do que viver esse sentido profundo que o nosso Senhor viveu. E fazer com que nossa cruz também seja carregada até os nossos calvários, porque temos vários sofrimentos também. Mas seremos vitoriosos, como acabamos de cantar aqui, vitória do Rei Naras. Nesse ano, a campanha da fraternidade traz como tema fraternidade e educação. E o lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Eu percebi que durante todas as leituras, no período da Via Sacra, falavam muito a respeito de professores, da luta que os professores têm para educar as crianças e para buscar uma educação de qualidade. O que o Senhor tem a dizer a respeito dessa campanha, esse ano, a importância, a relevância que a campanha tem para o nosso país? Uma das terceiras campanhas que a CNBB, o Bispo do Brasil, lança para nós como tema é educação. Porque a CNBB, nossos bispos, nossa igreja, ela confia que a partir da educação nós podemos ter mais oportunidades, pessoas mais comprometidas e justas. Então, nós trazemos, como todo ano, a igreja lança essa campanha para nós ressaltar, mas também ajudar aquele tema que é lançado. Então, hoje estamos falando da educação. Qual é o valor que nós, quanto igreja, estamos promovendo com essa temática? Justamente para valorizar a escola, valorizar o ensino, para termos bons profissionais que vão exercer sua profissão no mercado de trabalho, mas, sobretudo, pessoas capazes. Também valorizar aquela situação prática de cada professor que se forma para lecionar e ajudar a capacitar tantas pessoas que pedem. Também é uma forma de nós chamarmos a atenção das nossas lideranças políticas para dar uma educação de qualidade e valorizar essa profissão que às vezes é desvalorizada. Tantos perigos, como justamente nós vimos trazendo como reflexão na Via Sacra, professores que são violentados, são agredidos, professores que às vezes não são tão renumerados como devem ser, alunos que muitos querem, mas outros que não querem, crianças, creches, pessoas. Então, essa temática é justamente para fazer nós pensarmos, fazer com que nós valorizemos a todo custo, mesmo com tantos desafios, mesmo com tantas dificuldades que vão apresentando. Com essa campanha nós queremos dar um ressalto importante para que haja uma educação de qualidade e que nós tenhamos bons profissionais para o mundo de trabalho. Muito obrigada, padre.